Olá, tudo bom com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje é nossa aula para o sétimo ano. Hoje nós faremos uma aula de resolução de exercícios. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre. Então vamos iniciar a aula. Então, como eu falei, exercícios que envolvem razão e fração. Então vamos aí, esse conteúdo a gente viu nas aulas anteriores, agora a gente vai resolver exercícios que o envolvem. Então vamos para a primeira questão. Vamos ler aqui. Um químico deseja preparar uma solução que é formada pela mistura de duas substâncias, denominadas de A e B. Sabe-se que essa mistura deve ser preparada na seguinte proporção. Para cada duas partes de A, mistura-se quatro partes de B. Sabendo que o químico deseja preparar 900 ml dessa solução, qual a quantidade em ml de cada substância que ele deve misturar? Então ele vai fazer uma mistura aí, para formar uma substância, uma solução. E para isso ele usa somente duas substâncias, que a gente chamou de A e B. Então repare que para cada duas partes de A, ele acrescenta quatro partes de B. E aí, se o volume total da solução preparada é 900 ml, qual a quantidade em ml de cada substância que ele colocou? Vamos resolver? Então vamos lá. Resolvendo. Primeiro, bora fazer uma observaçãozinha aqui. Para cada duas partes de A, mistura-se quatro partes de B. Isso quer dizer que a cada seis partes dessa solução, duas delas são formadas de A e quatro delas são formadas de B. Entendeu? Se eu tiver seis partes dessa solução, dessa substância originada, formada, duas partes iguais são de substância A e outras quatro partes iguais são da substância B. Entendeu? Isso quer dizer que a razão entre a quantidade das substâncias A e B na mistura formada é na razão de dois para quatro, ou seja, a fração dois quartos. Usando essa ideia, a gente pode aí resolver o problema agora. Então, resumindo o que está explicado aí. Se você pegar essa solução e dividir ela em seis partes iguais, duas partes vão ser de substância A e quatro partes serão de substância B. Pegou a ideia? Então, agora vamos aí fazer as continhas e resolver o problema. Então, finalizando. Então, preste atenção. Nós temos o volume total da solução formada, que é 900 ml. Então, se a gente dividir em seis partes iguais esse volume, o que eu sei? De acordo com a razão que foi apresentada, eu sei que duas dessas partes serão da substância A e quatro dessas partes serão da substância B. Então, para eu saber quantas ml tem em cada uma dessas partezinhas, basta eu dividir 900 para 6. É como se eu pegasse o recipiente e dividisse ele em seis partes iguais. Então, 900 dividido para 6 dá 150. Isso quer dizer que cada uma dessas seis partes tem um volume de 150 ml. Entendeu? Então, olha o que vai acontecer. Duas dessas partes é de substância A. Então, a quantidade de substância A vai ser 300 ml. Entendeu? Eu peguei o volume de 900 ml, dividi em seis partes iguais, cada partezinha 150. Então, junto duas delas, 300 ml, eu tenho a quantidade da substância A. O mesmo raciocínio vai acontecer para a substância B. A substância B tem quatro das seis partes, né? Então, 150 multiplicado por quatro, que daria 600 ml. Então, na verdade, o químico usou 300 ml da substância A e usou 600 ml da substância B. Repare que a razão, né, ela é obedecida. 300 é a metade de 600, assim como 2 é a metade de 4, ok? Então, finalizamos aí o primeiro exercício. Vamos para o próximo. A próxima questão eu falo o seguinte. Emmanuel, um menino muito inteligente em guardar dinheiro, tinha um cofre cheio de moedas. Certo dia, Emmanuel chamou seu irmão, que se chamava Arão, para doar-lhe algumas moedas presentes no cofre. Emmanuel disse, vamos fazer assim, para cada cinco moedas que eu contar, dou-lhe duas, ok? Arão aceitou a proposta. Após a distribuição, Emmanuel ficou com 120 moedinhas, assim sendo, inicialmente, quantas moedas haviam no cofre. Então, primeiro, vamos aqui refletir em cima do problema. É como se ele estivesse um do lado do outro, né, e o Emmanuel fizesse assim, a cada cinco moedas que eu conto, eu lhe dou duas. Então, Emmanuel contou cinco moedas, após contar as cinco, ele dá duas para o irmão dele. Depois, ele conta mais cinco, e dá mais duas para o irmão dele. E assim por diante. Então, repare que nós poderíamos fazer esse problema assim. Se você pegar o 120 e dividir para cinco, daria 24. Ou seja, o Emmanuel contou 24 vezes cinco moedinhas. Em cada uma dessas vezes, ele deu duas moedinhas para o Arão. Pegou a ideia? Se você aí prestou bem atenção, você já sabe, né, quantas moedinhas o Arão recebeu, e qual o total de moedas que haviam no cofre. Mas vamos fazer usando a ideia de divisão em partes iguais. Vamos lá? Então, resolvendo. Note que podemos dividir a quantidade de moedas do cofre em sete partes iguais. Professor, por que sete partes? Ora, porque a cada cinco moedas, né, que o Emmanuel pegava para ele, duas ele dava, certo, para o irmão dele. Então, ao final, a gente pode concluir o seguinte, que o total de moedas no cofre ficou dividido em sete partes iguais. Sendo, né, que cinco partes ficou com o Emmanuel e duas partes ficou com o Arão. Porque a cada cinco moedas de Emmanuel, duas eram de Arão. Duas eram dadas para Arão, certo? Então, para a gente descobrir quantas moedas há em cada uma dessas partezinhas, dessas sete partes, o que a gente faz? A gente pode fazer o seguinte, se eu dividir a quantidade de moedas que restaram para o Emmanuel, eu vou saber quanto que dá, em cada uma dessas partes, a quantidade de moedinhas. Veja bem, ao final do processo, né, das sete partes, o Emmanuel ficou com cinco delas. Se ele ficou com 120, e aí, como é que a gente pode finalizar? Veja bem, como o Emmanuel ficou com 120 moedinhas, né, e ele ficou com cinco partes do total das sete. Então, para eu saber quantas moedas tem em cada uma dessas partezinhas, eu divido 120 para 5, certo? Então, 120 para 5 dá 24. Isso quer dizer que cada uma dessas sete partezinhas tem 24 moedas. Logo, o que que acontece, ó? Para eu saber o total de moedas, como é que eu posso raciocinar? A quantidade de moedas do cofre ficou dividida em sete partes iguais, certo? E cada uma dessas partes eu já descobri que eu tenho 24 moedinhas. Então, para eu saber o total de moedas, 24 multiplicado por 7, que daria 168. Isso quer dizer que eu tenho 168 moedas no cofre, sendo que 120 delas ficou com o Emmanuel. Então, as 48 restantes ficaram com o Arão. Percebeu? Quando eu falei para você no início que a gente poderia resolver esse problema dividindo 120 para 5, que daria 24, ou seja, o Emmanuel contou 24 vezes 5 moedinhas e em cada uma dessas vezes ele deu 2 moedinhas para o Arão. 24 vezes 2 dá quanto? 48. Então, seria uma outra forma de fazer esse problema. Repare que o Arão ficou com 48 moedas e o Emmanuel ficou com 120. Se você faz a razão 48 para 120, a fração 48 sobre 120, ela é uma fração equivalente a 2 quintos, ok? Porque tem que ser obedecida a razão no final das quantidades entregues para cada um. Ou seja, 2 quintos é uma fração equivalente a 48 sobre 120. Então, está resolvido aí o nosso segundo exercício. Vamos para o próximo. O exercício 3 fala o seguinte. Em uma cidade europeia, após a estabilização dos casos de contaminação pela Covid-19, estudos constataram que a cada 40 habitantes dessa cidade, 8 foram infectados pela doença. Se os números nessa localidade registraram um total de 9 mil casos de Covid-19, pergunto para você qual é a quantidade de habitantes nessa cidade. Então, vamos lá. Então, vamos raciocinar aqui. A cada 40 habitantes, 8 ficaram infectados. Nós temos, então, uma razão aí. Se eu dividir a quantidade de pessoas infectadas pelo total de habitantes nessa cidade, 8 sobre 40. Então, nosso primeiro raciocínio aí. Então, vamos resolver. Então, vamos lá. Se a cada 40 habitantes, 8 foram contaminados, isso nos diz que a razão entre o número de contaminados e o total de habitantes é 8 sobre 40. Só que vamos simplificar essa fração para ficar mais fácil os nossos cálculos. Se eu simplificar a fração 8 sobre 40, dividir por 8 em cima e embaixo, nós já vimos como é que simplifica a fração, nós chegamos na fração 1 quinto. Isso quer dizer que essa proporção, essa razão que foi dada no problema, ela pode ser ainda refinada e ser dita assim. Para cada 5 habitantes, um foi contaminado. Em outras palavras, se eu dividir o total da população em 5 partes iguais, uma dessas partes foi contaminada pela Covid-19. Pegou a ideia? Mas preste atenção. O problema me deu a quantidade de pessoas que ficaram infectadas pela Covid-19, que foram 9 mil. Isso quer dizer que cada uma dessas partezinhas, das 5 em que eu dividi a minha população, cada uma dessas partezinhas tem 9 mil pessoas, porque uma das 5 ficaram contaminadas pela Covid-19. Então, vamos pensar comigo. Se eu tenho a população dividida em 5 partes iguais, e eu sei já que cada uma dessas partes dá 9 mil, como é que eu faria para descobrir o total de pessoas que habitam nessa cidade? E aí? Pensa rapidinho. Pegou a ideia? Bastaria fazer o quê? Se você pensou em multiplicar 9 mil por 5, você acertou, porque o total da população foi dividido em 5 partes iguais. Repare que aqui a gente está fazendo sempre divisões em partes iguais, para poder respeitar a ideia de razão e proporção. Então, cada uma dessas partes são 9 mil habitantes. 9 mil multiplicado por 5 daria 45 mil. Isso quer dizer que nessa cidade nós temos 45 mil habitantes. Ok? Então, finalizando nossa aula, por hoje é só, galerinha. Hoje em nossa aula a gente resolveu 3 exercícios que associam frações com divisões em partes iguais e com razão. Minha agora vai estudar. Bons estudos para vocês e até a próxima. Então, corta aqui para mim. Então, gente, essa foi a nossa aula. Depois compareça lá na plataforma. Assista novamente esse vídeo de maneira devagar, pausada. Resolva os exercícios que o seu professor solicitar. Bons estudos e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.